Olá, tudo bem? Professor Alair, busólogo de coração, apaixonado pelo Brasil, Masterchef caseiro, sempre inventando. Lembra da música? Tente, invente, faça algo diferente. É isso aí, vamos lá. Bom, lanche da tarde. O suco, três tomates, três tomates bem graúdos, duas laranjas, uma maçã, um limão e uma cenoura. Cortei miúdo, cortei os tomates, as laranjas, o limão, a maçã e a cenoura, coloquei no liquidificador e coloquei 600 ml de água. Bati bem, começa batendo naquele sistema de pulso, né, que ele vai moendo e depois vai batendo, mais ou menos por uns cinco minutos, para ele ficar bem fino. Aí uma vasilha grande, uma peneira, né, para coar. Coa com muita tranquilidade, vai mexendo, vai coando, até ficar bem sequinho, né. E coloca novamente esse suco, bate novamente com algumas pedrinhas de gelo, haja vista que aquela primeira parte de água também foi gelada. Aí coloca mais umas pedrinhas de gelo, bate, é bem lento para poder ela ficar bem incorporada, fica bem firme esse suco. Bom, o que que normalmente a gente faz com o que sobrou? Aquela massa que ficou do tomate, da cenoura, das duas laranjas, do limão e da maçã. 90% se não mais, das pessoas jogam fora, jogam fora e mal sabem que ali está uma das partes, maiores nutrientes dessas frutas. O que que eu fiz? Sequei bem, coloquei duas pitadinhas de sal, mexi bem mexido, né, bem mexido e coloquei na chapa quente. Eu esquentei bem a chapa quente, eu coloquei em fogo lento, naquele bocal menor, que é o econômico, mais ou menos por uns dez minutos. Ah, untei um pouquinho com óleo de oliva a chapa quente, né, e fiquei cuidando, mais ou menos dez, doze minutos. Olha o que que saiu. Você pode chamar de torta pantaneira, de remelexo brasileiro, se quiser. Eu já experimentei, ficou uma delícia. Vai ser um suco de frutas naturais, então vamos lá, tomate, cenoura, laranja, limão e maçã. Adoçante, pouquinho, e a torta, torta pantaneira, remelexo brasileiro, o que você quiser. O que acontece? Alimento de qualidade, muita fibra, econômico. A gente precisa aprender a economizar na cozinha. Aí, cantar aquela música, né? Se a gente invente, faça algo diferente. Sempre invente alguma coisa. Com certeza é muito bom, tá bom? Não vai dar tempo, não. Não adianta pegar o trem, não adianta vir, que a hora que você chegar aqui já foi. Pega o trem e vem? Não, outra hora, tá bom? Faça aí na sua casa, experimente, depois me conte como ficou. O meu aqui ficou top das galáxias. Ficou bom demais da conta sua. Vamos nessa?